Música Era só mais um peixe Era só mais um rio Água deu lugar Pra lama tá Tudo vazio Perder de tudo é duro É chão, é ribação Cavar tudo de novo Finca pé, oração É lama, é barro, é doce É mancha, é sangue, é feto É sede, é mato, é fome É mãe, é tudo quieto É lama, é barro, é doce É mancha, é sangue, é feto É sede, é mato, é fome É mãe, tudo quieto Amém. 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 Amém.